Você fez referência ao fato de 52 mil sem teto hoje na cidade de São Paulo. Eu estou enganado, porque eu imagino ter visto um número dizendo que há 10 vezes esses 52 mil, quer dizer, há mais de 500 mil casas em condições de serem habitadas e que não são por esses motivos que você se referiu. É isso mesmo? Mais de 500 mil? 500 e oitenta e nove mil imóveis abandonados e vivos na cidade de São Paulo. 600 mil, praticamente. Julga mais de 10 vezes a população em São Paulo. E eu me pergunto, sabe que sociedade é essa que acha normal que a gente tenha quase 600 mil imóveis abandonados, não é a casa de ninguém, nós temos crianças, mulheres, idosos, às vezes dormindo na calçada desses imóveis abandonados, morrendo de frio, passando fome, sofrendo as piores humilhações, sofrendo violências de todo tipo. Quando a gente naturaliza isso, por que tipo de indiferença que a gente foi tomado? Eu acho que nós precisamos fazer esse debate, inclusive ético, não é só um debate político, não é só um debate de número, de estatística, nós precisamos fazer um debate de valores, de para onde a gente quer ir enquanto sociedade, de que mundo, de que cidade a gente quer deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, para as gerações que estão por vir. E eu quero ter oportunidade de fazer esse debate ano que vem na cidade de São Paulo.